Bom, minhas amadas, às vezes vocês vêm até a mim e perguntam, Pimenta, por que o meu relacionamento não dá certo? Eu me dou, eu faço tudo pra dar certo e não dá. Então, eu sempre aviso vocês, se dê valor, minhas amadas. Quando vocês entram num relacionamento, vocês ficam postando, encontrei o homem da minha vida, um homem maravilhoso, um homem isso, um homem aquilo, um homem tal. Vocês colocam ele lá em cima. E esquece de colocar você, que é ele que encontrou a mulher dos sonhos, a mulher guerreira, a mulher maravilhosa, a mãe, a amiga, a esposa, a esposa maravilhosa que é você. Você nunca se elogia, só vive elogiando o seu parceiro. É isso que faz você colocar ele lá em cima e ele te colocar lá embaixo. Aprenda a se dar valor. É ele que encontrou a mulher guerreira. É ele que encontrou a mulher dos sonhos. Deixa ele elogiar você. Deixa ele ver a mulher maravilhosa que você é. A rainha guerreira que ele tem do lado. Pare de ficar babando o ovo desses relacionamentos que vocês acham, que vocês arrumam. É por isso que isso não dá certo. É por isso que os seus relacionamentos não dão certo. Vocês colocam o cara num pedestal e eles ficam se achando o alecrim do pântano. E faz de vocês de tapete. E é a hora que não dá certo. Seja como eu. O homem que tem que me elogiar. Ele que tem que falar, eu achei a mulher da porra. Essa mulher é a porra toda da minha vida. Essa mulher é tudo na minha vida. Parem de babar ovo de homem. Parem de colocar o homem pedestal. E descer para ficar admirando. A partir do momento que vocês pararem de colocar o homem pedestal para ele se sentir o último, a última coca do deserto, o alecrim do pântano. Aí vocês vão ver que os seus relacionamentos vão durar. Vão ser duradouros. Aprenda a se dar valor. Tá? Beijos da pimenta.